E aí, rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Jocsinho de visualizar o nosso vídeo. E agora eu estou aqui com vocês, mas um vídeo muito legal aqui de Master Liga, Real Madrid perto de 2020. Vamos tentar reconstruir o Real Madrid que está numa fase não tão boa assim, em 2019, em 2020. Ele está até que melhor que em 2019, mas em 2019 está horroroso. Então eu vou tentar aqui construir o Real Madrid. Então eu vou começar aqui já, ó. Não vou precisar do Modric. Não, nada do Modric eu vou precisar. Lucas Vazquez, não vou precisar. Benzema, não vou precisar. Eu não gosto dele, mas eu vou precisar. James Rodrigues, não vou precisar. Beleza? O Asensio, até que vou. Gatbale, vou Hazard, Rodrigo, não. Vou colocar a minha lista de empréstimo. Vou usar o Hazard e ver os seus juros dessa temporada. Adelino Dias, não vou precisar. Adelino Della Fuente, não vou precisar. Ben Dias, vou colocar a lista de empréstimo. Porque ele é novo e pode não nos ajudar no futuro. De ouvinte, não vou precisar. E os outros estão na lista de empréstimo, tá? E eu não tô começando a rápido, rapaziada, porque eu já gravei antes, só que aí eu perdi a gravação. Não sei como, mas eu perdi. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu perdi. Então vamos precisar aqui. No lateral direito, eu já pensei no Hector Bellerin, tá? Hector B. Vou colocar Hector B, beleza? Hector Bellerin. Já tinha pensado nele no último vídeo que eu tinha gravado, só que eu perdi. Vou pedir aqui 47 milhões por ele. 5 anos de contrato e alguns bônus, tá? Pra ele aceitar. E outra coisa. Vamos usar aqui o meu time. Eu não sei se eu coloquei no Lucas Vazquez, mas eu acho que sim. É, coloquei. Porque o Lucas Vazquez é um jogador que eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto do Lucas Vazquez. E eu pretendo contratar o Mahrez do Manchester City. Eu acho que ele é um jogador bom. Eu acho que eu vou usar ele bastante. Ele é um jogador de Bail. Mas eu acho que eu vou usar mais o Mahrez. Porque ele é mais novo e tal. Beleza? E bora aqui. Mahrez. Ele vale 60 milhões. É caro? É caro. Mas se ele vale 60 milhões, ele tá com 57 milhões aqui pra pagar. Então tudo bem, né? Vamos tentar. 5 anos de contrato, alguns bônus. Isso. Beleza. Os vídeos Master Liga vai ser focados aqui no canal. Porque agora eu vou começar a fazer séries no canal. De Master Liga, Rumo Estrelato. Se vocês querem que eu faça Rumo Estrelato, é só falar no canal. Vocês querem que eu gravo, sei lá, alguma série aí no canal. Só se vocês falarem. Deixe nos comentários aí os jogadores que você quer que eu contrato. E se vocês querem Rumo Estrelato. Então já vai deixando o seu like aí. Se inscreve no canal que é muito importante mesmo. E bora aqui já montar o time. Vou montar o time aqui pra pré-temporada. E essa pré-temporada eu vou usar os jogadores mais novos. Pra ver, né, se eles estão em forma e tal. Vou colocar... Vou esquematizar o time. Vou colocar o Rodrigo, que ele é mais novo. Lucas Vasco, eu vou deixar eles fazerem os seus últimos jogos. Porque, literalmente, se eu não vender ele, eu não uso, tá? Eu não vou usar... Eu vou usar uma sensação no lugar dele. Porque eu acho que ele não vai servir o nosso time. Capitão, cede o Rampo, né? Com certeza. E é isso. Eu não vou jogar pré-temporada. Porque eu acho que não tem necessidade. Ganhamos de 1 a 0 aí do Tottenham. Muito bom. Muito bom mesmo. O meu foco é ganhar tudo. Mas se eu não ganhar também, eu vou tentar correr atrás, entendeu? Na próxima temporada. Eu pretendo jogar no Real Madrid 2, 3 temporadas. Eu pretendo. Eto Beleirinho e Marrês quer vir. Eu vou contratar o Eto Beleirinho primeiro. Por causa que, per direita, a gente tem 2 ainda. Que é o Guernet B e o Lucas Vasco. Até o Lucas Vasco não ser vendido, eu não posso contratar o Barres, né? Porque eu preciso de uma grana também. De atacante, eu pretendo tirar o Jovich e o Mariano Dias. Por que eu não tiraria o Benzema? Porque ele é nível... Ele é nível não. Ele é overall 89. E é 32 anos. Eu até que posso usar ele pelo menos em duas... Uma temporada. Mas eu acho que vai ser só uma, porque eu não gosto dele. Ele é meio... Você se entende. Você sabe quem é Benzema. Então, eu vou testar aqui o Mariano Dias. O... O Benzema Juno. O Razal eu acho que eu nem... Eu acho que eu vou usar só no... É, o Razal eu acho que eu nem vou usar na pré-temporada. Por causa que... Vou tentar... Vou testar os moleques. Entendeu? Os moleques aí. E é isso. Vou colocar aqui o... Ah... Cadê ele? Aqui, ó. Vou levar o verde aqui pra jogar. Colocar... Colocar... Primeiro, tá? Se eu terminar o vídeo. Tipo... O atacante... O atacante... Aí vai precisar. Porque eu vou tentar vender o Mariano Dias. E o... 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 Jovich. Porque eles são... O Jovich é novo. E... Ele vale muita grana. Aí eu vou tentar contratar o Roberto Firmino e o Luiz Soares. Que eu acho que... Valeria a pena. É que o Tubeleirinho chegou. Agora vamos lá pra... Último jogo da temporada. Ó. Último jogo da pré-temporada. É que o Tubeleirinho chegou aí. É que o Tubeleirinho é um jogador bem rápido. É um jogador que eu gosto. Ele é novo. Tem muito pra... Evoluir. Aqui, ó. Vamos lá pro último jogo. Vamos escalar um time bem forte aqui, ó. Coloca o Casemiro aqui. De volante. Coloca aqui o Tony Cross. Isco. Não, Isco já jogou. Coloca... Marcelo ali. Sérgio Ramos. Cortuá. Os jogadores... É o titular mesmo, entendeu? Aqui o... Cadê? Varane. Varane também é um... Ótimo jogador. Vamos testar aqui o Hector Bellerin. Pelo primeiro jogo dele. E o Vite. Colocar aqui o Rodrigo. Bale. E por último aqui, vou colocar o Modric. Beleza? Então bora lá. O Vite vai ser campeão da pretemporada. E... Eu acho que fomos. Fomos o campeão da pré-temporada. Vou fazer a estreia da Naliga no próximo episódio. Que vai sair hoje à noite. Hoje mesmo eu vou postar esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo às... 10h54 da manhã. Vou postar ele umas 1h assim. De tarde. E vai sair o vídeo de noite do Master Liga. Eu vou adiantar vários vídeos. Beleza? E vamos lá. Os caras que é o... O... Adrian De La Fuente. Por cento e cinquenta e... Cento e setenta e cinco mil. É pouco. É pouco, né mano? Mas eu acho que... Sei lá. Eu não ia usar. E ele é ruim também. Então eu acho que... Não valeria a pena. Beleza? Ele ganhou um título aí. De pré-temporada. Pré-temporada... Os times são... Ah, o Rodrigo. O Rodrigo pedindo pra ser titular. E eu vou... Emprestar ele. Por causa que eu... Eu acho que eu não vou usar. Eu acho que eu vou usar mais um Vinicius Júnior. E o Hazard. Entendeu? Ali tá a nossa estreia da La Liga. Só que... Só no próximo episódio. Hoje é só... Hoje é só... As contratações. Beleza? Vou relegular a anunciar aqui. Porque 15 milhões pelo Lucas Vazquez. Até que vale. Só que... 18 milhões ali. Vou tentar pedir. E o Salzburg. Que é o Brian Dias. Por empréstimo. Por 3 milhões. E eu vou aceitar. É um jogador... É... Jovem. Um jogador jovem. Da base aí do... Aparece que eu voltei aqui, mano. Eu fiz duas opções de atacante. Que eu tô precisando. E duas opções de volante. Que eu também tô precisando. Que no caso... Atacante. Eu escolhi o Roberto Firmino. 87 de overall. 28 anos. E ele vale... 80 mil. 80 milhões. Na verdade. 80 mil não. 80 milhões. Matip. Ele é um volante de 31 anos. 84 de overall. 25 milhões. Tá? Luiz Lito Soares. Eu acho que seria a melhor opção. No Roberto Firmino. Eu acho que Luiz Soares seria uma ótima opção. Por causa que ele tem 91 de overall. Vale 50 milhões. Na verdade ele vale... Ele vale 50 milhões. Só que ele tá no mercado por 46 milhões. E ele tem 32 anos. Seria uma ótima opção. No lugar do Roberto Firmino. Porque o Roberto Firmino é caro. E tem... É... É mais barato. É mais caro. E tem menos idade. O Luiz Lito Soares tem 91. Ele tem 91. Atacante. 32 anos. E tá barato. Eu acho que ele valeria a pena. Outro volante. Que seria muito bom também. Ele vale 25 milhões. Igual o Matip. Mas eu acho que eu preferia o Paredes. Por 25 anos. Ele é mais barato. Não. Ele é mesmo valor do que o Matip. O Matip tem um... Um a mais de overall. Pra ele... É... Diferente com ele. Mas... O Paredes. Ele é mais novo. Então seria a melhor opção. Então a melhor opção de atacante seria o Luiz Soares. E o Paredes. Mas eu sei que decide aí nos comentários. Beleza? O Mahrez já tá pra contratar já. Agora só falta vender alguns jogadores. Pra eu conseguir contratar o Mahrez. Beleza? Então, rapaziada. Esse é o vídeo. Se inscreve no canal aí, mano. Deixa o like. Então... No próximo vídeo. Vai ser... A nossa estreia na Liga. Beleza? Então vamos ver aqui se tem mais transferências. Mas... Esse vídeo vai ser só pra vocês... Verem que eu tô fazendo o Master Liga. Eu tô... Fazendo os vídeos de futebol que vocês pediram. Os amigos pediram pra eu fazer futebol aí. E eu tô tentando fazer dois vídeos de Master Liga por dia. Eu acho que seria o ideal. Beleza? A estreia vai ser do vídeo de noite. No segundo episódio aí. Já tá aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilhe para seus amigos. Por favor. Aquele amigo seu que é viciado em futebol, mano. Velho. Compartilha pra ele, mano. Por favor. Porque eu vou fazer vários vídeos de futebol. Master Liga. Vou fazer, eu acho que... Três ou duas temporadas aqui no Real Madrid. Eu acho que vou fazer duas temporadas aqui no Real Madrid. E quando eu sair do Real Madrid, eu vou pra algum time que vocês quiserem. Vou pro Brasil. Não sei. Eu vou pra algum time que vocês quiserem. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E deixa nos comentários se você escolhe pra volante Paredes ou Matip. Ou Luiz Soares ou Roberto Firmino. Ou deixa os jogadores aí pra eu conseguir pegar também, tá? Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Falou, rapaziada. E aí